Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo comprando meu material escolar de 2019 Se você quer ver esse vídeo, vem comigo Galerinha, eu não vou ficar mostrando tudo em detalhe do que eu vou comprar Porque vai ter um vídeo do meu material escolar de 2019 Então aguarde aí no canal e não perca que você vai ver o que eu vou comprar Gente, eu já comprei a minha mochila, mas eu não vou mostrar pra vocês Eu comprei ela em uma loja anterior A gente tá só dando uma olhada mesmo Mas eu já comprei a minha mochila, mas eu não vou mostrar pra vocês Gente, eu já comprei alguns cadernos E logo eu vou olhar pra uma outra loja e comprar pra vocês Galerinha, eu já comprei algumas coisas aqui Na Giga, a gente já foi na Giga, foi no lugar de papelaria E agora a gente vai atrás de corretivo, porque a gente não achou em nenhum lugar Na verdade a gente achou, só que a gente achou só aquilo que abre e molha tudo o caderno Agora eu quero em fita e um em caneta, então a gente vai passar Gente, eu já comprei todo o meu material, tá aqui ó Eu não vou mostrar Porque quando chegar em casa eu vou fazer um vídeo Mostrando o meu material escolar, gente Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, inscreve no meu canal E ativa o sininho na loja que eu não vou perder nenhum vídeo Tchau